Os cuidados com a saúde da mulher são de extrema importância para evitar doenças como o câncer de mama que está sendo tratado neste outubro rosa. Para isso, viemos hoje conhecer a Ana Paula, que vai falar sobre a importância do yoga, como o yoga pode ser um aliado na prevenção ou ajudar a mulher a passar por este momento. Ana, fala pra gente como é que vocês trabalham aqui e como é que o yoga pode ser tão bom para a saúde da mulher. Através desse conjunto de respiração e os asanas, que são as posturas, você consegue lidar bem com qualquer tipo de situação, independente da saúde, do tratamento que você esteja fazendo ou não, se você quiser também aliar isso a uma questão de prevenção, a yoga é perfeita para isso. Então, tanto para você, às vezes, não só com tratamento de câncer, porque existem, inclusive, posturas que nós fazemos para tratar, ajudar a tratar. Não estou falando que vá substituir o tratamento médico de forma alguma. Ela ajuda a tratar. Eu tenho casos de alunas que, inclusive, tiveram problemas de câncer de mama, de ter retirado a mama duas vezes e o pós-operatório dela. E antes da cirurgia, nós fizemos várias sequências de posturas do yoga, junto com respiração e que ajudou a tratar. E, graças a Deus, hoje essa pessoa está super bem e ficou boa. Exatamente. É uma pessoa que tem uma notícia dessa, está passando por um momento ruim. Como é que isso pode ajudar a aliviar o estresse, a pessoa ter uma concentração naquilo que é para o bem dela? Sim. Então, primeiro, ela recebe um choque. Ninguém está preparado para receber uma notícia como essa. Então, através, justamente, da meditação, da respiração e as posturas, você começa a lidar com o seu corpo, você começa, através da meditação e da respiração, acalmar a sua mente e tratar um pouco da ansiedade, do estresse, que desenvolveu através da doença. Então, tem que fazer. E você tem que ser persistente com o yoga. Porque, às vezes, as pessoas acham que a yoga é só para relaxar. Não, gente. As posturas pesam, a gente trabalha realmente nessa questão da flexibilidade e da força. E, às vezes, a pessoa acha que não está preparada. Ah, mas eu não sou flexível. Mas a yoga não foi feita para quem é flexível. A yoga foi feita para todos. Mas nem todos, às vezes, estão preparados para a yoga. Então, a pessoa tem que realmente estar persistente nisso, insistir que ela realmente vai ter um resultado. Nessa questão de trabalhar essa notícia é a meditação, junto com a respiração e os asanas, que são as posturas. Você disse que a yoga vem da palavra união. Como é que... O que você falaria para uma pessoa que está passando por este momento agora, para ela poder vir se conhecer e conhecer o trabalho em si, que é uma alternativa para o tratamento? Através do yoga, através dessa união, é você unir Deus e você junto, numa conexão só, através de uma energia. E aí, através disso, por quê? Porque você pega através, de novo, da respiração, da meditação. É aquele momento que você está consigo mesmo, é o momento que você está vivendo aqui e agora. Porque, com esse tumulto todo, você vive mais para o mundo, para as outras pessoas, para a sociedade. E acaba se esquecendo de você, de viver para você, de fazer algo por você. Então, a união é para se unir com você de novo. É buscar aquela energia novamente, entendeu? Ana, muito obrigada. Foi esclarecedor tudo o que você falou. E faz um convite para quem está em casa, que vai assistir a essa matéria, para poder vir aqui no Mundo Área, fazer uma aula, para que talvez ela consiga se encontrar. Sim, eu convido a todos que venham até aqui à Academia Mundo Área. As nossas aulas acontecem às terças e quintas, às oito horas da noite. Venha fazer uma aula experimental. Venha experimentar o que realmente o poder do yoga pode fazer por você. A Academia Mundo Área fica aqui em Vilas do Atlântico, ao lado da padaria, galeria dos pães, né? Bem aqui ao lado. Então, venha!